E aí, galera da internet, bem-vindos ao Jamil Geral. Eu sou o Jamil Silva e nesse episódio de hoje nós vamos aprender a configurar aquele botão de cópia que fica na frente do QNAP. Se você não usa esse botão de cópia, você está perdendo uma grande funcionalidade do seu NAS, porque com esse botão você pode rapidamente programá-lo, porque assim que você apertar lá nele, ele vai transferir os dados que estão, por exemplo, no seu pendrive para o seu QNAP, ou se você configurar, ele pode transferir alguns dados do seu QNAP para o pendrive. E não somente um pendrive, você pode colocar lá também um HD externo e fazer uma cópia rápida de alguns arquivos que você precisa, às vezes de forma rápida, às vezes precisa levar para alguém. Então, realmente é muito importante fazer essa configuração. Para fazer a configuração, você vai precisar de um programa chamado HBS3 Hybrid Backup Synchronism. Se ele não estiver instalado, você vem aqui no App Center, vem aqui em todos os meus aplicativos, acha ele aqui, você digita HBS, HBS, ele deve aparecer aqui para você e aí você faz o download dele. Então, uma vez que você já tem aí o seu aplicativo instalado, Outra coisa que você precisa fazer é ir lá no seu QNAP, escolher um local e criar uma pasta nesse local. Por exemplo, eu escolhi aqui e fiz uma pasta chamada From USB Copy. From porque eu vou fazer um trabalho que vai puxar os dados que tiverem no meu pendrive e mandar para o meu QNAP. Então, é assim que eu vou organizar aquela minha porta de copy. Colocou o pendrive, clicou e ele vai automaticamente copiar o que estiver no meu pendrive para dentro do meu QNAP. Isso é muito bom porque eu uso bastante... Quando eu tiro fotos, eu pego o meu cartão da foto, eu coloco lá no USB e coloco o USB lá, aperto. Então, ele transfere rapidamente para mim as minhas fotos, os meus vídeos que estão no pendrive para uma pasta do meu QNAP. E através dessa pasta, eu posso organizar ou talvez mandar para outra pasta ou talvez começar a trabalhar lá nisso. Isso é bem rápido porque às vezes você chega de um trabalho e às vezes quer fazer um backup rápido do seu trabalho para não correr o risco de perder nada. Mas aí você às vezes precisa ligar o computador e fica um pouco mais complexo. Mas o seu NAS estando ligado, você chegou, colocou lá o pendrive ou o seu cartão de memória na porta. É claro que a entrada dele é para pendrive, mas tem um pendrive que você compra para colocar um leitor de cartão. Mas aí você colocou lá, apertou e ele começa a fazer a cópia automaticamente para você. Enquanto isso, você faz outras coisas. Vai organizando o seu material, guardando o material que você trouxe da rua. Terminou a cópia, você tira e coloca outro pendrive e vai fazendo a cópia. E quando você menos espera, enquanto você organiza outras coisas, todas as suas fotos, seus vídeos já estarão lá salvos dentro do seu QNAP. Então a primeira coisa que você realmente precisa fazer é criar uma pasta para informar para o programa onde irá o que você vai fazer. Então vamos aqui agora para o HBS3. Vamos abrir aqui esse HBS3. E vamos então agora fazer a configuração dele. Deixa eu ver onde nós temos aqui para Services. Você vai lá em Services. E vamos agora em USB One Touch Copy, que é aqui o local onde você vai configurar a opção do botão. Quando você coloca um USB, um pendrive lá no USB, aperta, aí ele vai fazer a cópia para você, do que você marcar aqui. Então vamos criar aqui nele. Então antes de nós fazermos essa configuração aqui, deixa eu mostrar rapidamente para você alguns cursos que eu tenho disponíveis aqui na internet. E de repente você pode até se interessar com algum deles. Deixa eu aqui mostrar para você alguns cursos que eu tenho na internet. E de repente se você quiser saber um pouco mais sobre eles, eu vou deixar aqui o link de cada um desses cursos na descrição desse vídeo. Foram cursos assim feitos com muita atenção e com muito cuidado para trazer para você o de bom e de melhor sobre esses assuntos aqui. Que é, por exemplo, o curso da Nikon D810. O curso Introdução ao Capture One. Que é um curso muito bom para quem tem o Capture One. Ele, geralmente, não tem muita coisa em português sobre ele. Tem aqui um curso Melhorando a Eluminação de Fotos com Photoshop. Para quem não sabe nada de Photoshop, esse curso é muito recomendado. Você vai aprender muita coisa sobre Photoshop mesmo. Introdução ao Illustrator, que é também um curso muito bom para quem quer saber um pouco mais sobre o Illustrator. Ou para quem não sabe nada também. Ele vai ensinar bastante coisa sobre o Illustrator. E o curso Gravação de Vídeos para Iniciantes. Que é um curso também voltado para quem quer melhorar a sua parte de gravação de vídeos. Ele fala sobre gravação de vídeo, áudio, programas de edição. Então é um curso também muito bom e que eu sugiro que você faça. Pois bem, estamos de volta. Então vamos a configurar o USB. Aqui nós temos uma configuração. Uma vez que você fizer também essa configuração, ela vai ficar fixa. Porque você vai precisar fisicamente apertar o botão para que o trabalho aconteça. Então aqui nós temos, por exemplo, a informação que nós temos aqui. Informação que não tem nenhum aparelho conectado. Então deixa eu primeiramente conectar um pendrive lá para que talvez ele libere para mim todas as funções que estiverem aqui. Vamos esperar um pouco até que ele reconheça o pendrive. Deve aparecer aqui nos aparelhos externos. Vamos ver. Vamos esperar um pouquinho então. Pois bem, ele já foi reconhecido. Então mesmo quando você coloca lá o seu pendrive ou um HD externo, ele te dá aqui algumas opções. Se você vai, por exemplo, se você quer abrir os arquivos, usar o HBS para fazer o backup. E aí vai. Mas vamos fechar isso daqui. Então aqui agora... Mesmo assim ainda aparece a mensagem que não tem nenhum, mas ainda já tem um pendrive lá. Então vamos fazer aqui agora a configuração. Tem aqui o Smart Import, onde você vai fazer uma importação dos seus arquivos. Esse Smart, agora que ele apareceu aqui, está vendo? Ele demorou um pouquinho para aparecer aqui no programa. Então ele me apareceu o pendrive que está lá disponível. Mas vamos fazer aqui a configuração. Você pode fazer um Smart Import, que assim que você colocar o pendrive lá, ele automaticamente vai importar todos os dados que estiverem lá para você. Então é uma opção que você pode fazer. A desvantagem é que vai ficar bem limitada, porque toda vez que você colocar lá um pendrive, ele vai simplesmente pegar os dados que estiverem no seu pendrive e mandar para ele. Se você tiver algum trabalho, por exemplo, que quer tirar do seu... Para mandar para o seu pendrive, aí ele não vai fazer, porque ele vai estar automaticamente configurado para isso. Eu tenho, por exemplo, um Synology, que eu faço esse Smart Import. É um Synology que eu tenho de duas bases. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, como utilizar essa porta USB dele. Lá eu tenho um uso bem específico. Eu coloco o meu pendrive lá e automaticamente ele pega os meus arquivos que estão em uma pasta que eu configurei no meu Synology e manda para ele automaticamente. Ele não precisa apertar nada. Mas eu só faço isso no meu Synology. Aqui no meu Open App, que é um aparelho um pouco maior e tem mais uso, talvez para mim o Smart Import não vai ser tão interessante, porque toda vez que eu colocar lá o pendrive, ele vai automaticamente mandar todos os arquivos que estiverem lá. Então nós temos aqui agora a segunda opção, que é USB One Touch Copy. Aqui é que eu vou configurar aquele botãozinho que eu vou apertar ou não. Assim que eu apertar, ele vai fazer alguma coisa. E a terceira opção é External Storage Drive. O que eu vou fazer quando eu tiver lá nas portas USB um Storage Drive, um HD externo, alguma coisa assim. Mas o que eu quero configurar realmente é o One Touch Copy. Então vamos aqui em Settings. Agora em Settings é o que nós vamos fazer. Então a primeira opção que nós temos é Backup to a NAS. Ele vai pegar os dados que estiverem no USB, no seu pendrive e mandar para o NAS. Ou ele vai pegar do NAS e mandar para o seu pendrive. Então o que você quer fazer? No meu caso eu quero Backup to NAS. Tudo que estiver no meu pendrive ele vai mandar para o meu NAS, assim que eu apertar o botão Copiar. Então aqui nós temos a ação. A ação que nós temos é Copiar. Então eu quero Copiar. Se eu mandar sincronizar, significa que os dados sempre serão iguais. O que tiver no pendrive será igual à pasta que você colocar lá. Isso não é interessante porque se você chega de um trabalho com vários cartões de memórias para colocar no seu NAS, Então quando você colocar um pendrive lá e mandar para o seu NAS, assim que você aperta o botão, ele vai mandar os dados para lá. Mas assim que você colocar o outro pendrive, ele vai apagar os dados que estiverem lá no seu NAS e vai fazer o sincronismo. Então na realidade o que eu quero é uma cópia. Porque ele vai sempre acrescentar arquivos para você. Aqui agora é questão mesmo de ver quais são os locais que a gente vai mandar. Eu até tinha feito, eu já tinha feito isso daqui. Mas tudo bem, você pode mandar editar ou mandar acrescentar. Então se eu mandar editar, deixa eu só voltar. Aqui nós temos por exemplo o NAS e aqui nós temos o pendrive. Então indica que vai sair do NAS, do pendrive, tem a setinha aqui, está vendo? E vai mandar para o NAS. Se eu apertar aqui as outras opções, vai acontecer a mesma coisa também. E tem aqui a questão, uma informação importante, inclusive em vermelho, falando aquilo que eu te falei. Ele vai deixar sempre sincronizado, vai apagar dados, o que não é interessante. E esse daqui também vai fazer um backup, mas na realidade o que eu quero é copiar mesmo. Então aqui agora eu vou informar o diretório do meu pendrive. Eu vou apertar aqui para acrescentar. Mas como eu já tinha criado aquela pasta, eu vou mandar editar para você ver. Então ele vem aqui no USB. Você pode mandar criar uma pasta, ou no caso você cria uma pasta dentro dela, ou pega aqui todo o diretório do pendrive. Como cada pendrive tem uma pasta diferente, então não fica assim fácil você ter uma pasta para mandar para ele. Então é interessante você pegar todo o pendrive aqui para mandar para o seu Queen App. Significa que todo o conteúdo do seu pendrive será enviado para o seu Queen App. Então selecionamos aqui agora a pasta do pendrive e vamos agora selecionar a pasta de origem, que é a pasta que está no seu Queen App. Como eu já tinha criado, eu tenho essa opção aqui, mas eu vou mandar agora acrescentar. Eu acrescento uma pasta se eu quiser, mas na realidade, como eu já tinha acrescentado, eu vou editar aqui. E ao editar, eu vou lá naquele diretório que eu fiz, e lá naquela pasta que eu criei especificamente para receber esses arquivos do pendrive, mandar aqui OK e mandar agora aplicar. Agora sim que eu vou mandar aplicar, deixa eu ver se eu preciso mandar aplicar aqui. Pois bem, agora é só eu vir lá e apertar no botão copiar. Acho que vai fazer um barulho. Já está fazendo aí a cópia dos arquivos. E é interessante esse NAS, que esse é um NAS TS-832X, que ele tem esse aviso sonoro, ele tem uma caixinha de som lá atrás. Assim que terminar de fazer a cópia, ele vai emitir esse mesmo barulho, ele vai avisar, está em inglês, mas ele vai avisar que a cópia foi feita. E aqui no aparelho você tem a mensagem de que nós temos um trabalho em andamento, e você tem a mensagem também que nós temos aqui um USB que está plugado nele. Então agora é uma questão mesmo de esperar o trabalho terminar e está pronto, e está configurado aqui o botão de cópia do USB. Você pode colocar tanto um USB ou também um HD externo, que ele vai trazer todos os seus dados que estiverem do USB para lá, de forma bem simples, de forma bem tranquila, bem rápida. E você nem precisa ligar computador, você pode fazer aí outros trabalhos, enquanto você espera que seja terminado esse trabalho. Então, esse foi o episódio de hoje, espero que você tenha gostado. De repente você te ajudou muito, eu considero assinar o canal, porque isso me ajuda bastante. Dá um joinha também no vídeo, que é importante para nós. Eu espero ver você em um próximo episódio. Bye, bye!